E o... você tá falando dos métodos de piano, né? Então, qual que é as diferenças, você sabe me dizer, assim, pra ensinar o órgão e o piano e o teclado? Tem diferenças na técnica de dedilhar, porque a tecla tem peso diferente, o toque é diferente, né? Como que é essas diferenças? Você pode pontuar algumas delas, assim? Você sabe? A principal diferença é a tessitura do instrumento, né? Então, a quantidade de notas ali que você desenha no pentagrama e a quantidade de notas que vai caber ali pra você tocar no instrumento. Então, o piano, ele tem uma extensão maior, principalmente pros graves, né? Então, a gente tinha que fazer muita adaptação quando os métodos eram de piano. Ah, sim, porque daí você tava fazendo aula em um órgão. Sim, exatamente. Eu tinha uma nota lá escrita, o dó na segunda linha suplementar. E o dó que eu tinha ali no teclado do órgão era o dó que ficava já no pentagrama. Então, eu tinha que ficar desenhando, apagando, fazendo várias adaptações pra ser possível tocar aquele método no instrumento. Então, a principal diferença é a escrita. Ah, tá. Então, a partitura de órgão, ela tem que ser feita exatamente pro órgão pensando nisso, no que vai caber ali pra você tocar no teclado. Sim. Ele tem quantas oitavas ali? No agudo e no... Os órgãos... A maioria dos órgãos, ele vai ter... Nossa, peraí que deu um branco agora. Ele vai ter umas três oitavas em cada teclado. Em cada teclado. Mais ou menos. E a pedaleira, uma oitava. E, às vezes, tem uns que tem dois teclados aqui, dois aqui ou não? Ou é impressão minha, isso? Tem órgãos, né? Principalmente os de tubos, que eles vão ter até cinco teclados. Ah, tá. Só que aí é, tipo, um outro estudo que aí é bem mais avançado do que o que a gente usa na congregação, por exemplo. Ah, tá. Então, aí vai ter, tipo, notas. É mais pra você fazer arranjos, né? Você vai tocando, aí você sobe no teclado, aí desce pro outro. Aí a tessitura, de fato, vai ser maior, né? A extensão do instrumento. Mas a técnica em si, do corpo mesmo ali, de digitação, muda muito? Como que é? Você fala do piano pro órgão. A questão principal é o peso das teclas. Então, o piano, você controla tudo no seu dedo. A questão de intensidade. Então, se você bater forte ali, os dedos no som vão sair mais fortes. Se você bater mais fraco, vai sair mais fraco. Agora, no órgão, isso não muda, né? Na sua mão. As teclas são mais molinhas. Então, o piano é mais pesado. O órgão, ele já é mais molinho. Então, algumas articulações que, por exemplo, vinham escritas no órgão, no método de piano, não dava pra você usar no órgão, né? Tipo, você acentuar uma nota é diferente. Você consegue fazer isso no piano, já no órgão não tem como. Né? A expressão, a dinâmica, você controla toda ali no pé. O staccato é mais... Isso, verdade. Tem o pedal de... É, de dinâmica. Ali você vai usar tudo. É, você tem que fazer a dinâmica ali, né? Porque aqui sai tudo igual. Sim. Se você não mudar no pé, a dinâmica ali das mãos vai ficar igual. Isso é a principal diferença, assim. O peso da tecla, essa questão da dinâmica e a escrita são as três principais diferenças e que já muda tudo, né? Muda tudo, é legal.